Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma peça que faz tempo que eu estou querendo fazer, quer dizer, muito tempo não, porque é praticamente um lançamento esse modelinho aí na plataforma do YouTube e que inclusive está muito lindo, muito delicado e eu tenho certeza que assim como eu, você vai gostar de ver e também confeccionar esse modelo, tá gente? Então eu já separei umas sobrinhas aqui com essas cores bem alegres, tá gente? Vocês podem ver que essa aqui ainda tem bastantinho, ó, essa aqui já tem bem menos, esse aqui está quase terminando, esse aqui era do tamanho desse, então está quase terminando e esse aqui é o que tem mais, tá? Mas sim, parece que não vai combinar, mas eu tenho certeza que com esse modelo que eu escolhi, essa distribuição de cores vai ficar bem delicado e bem bonitinho. Então vem comigo, já separei até minha balança, minha agulha, os meus apetrechos aqui para a minha produção, agora ainda é cedo, eu quero soltar esse vídeo hoje ainda para vocês, vamos ver se é rápido esse modelo, se ele é econômico, se eu vou conseguir fazer e eu espero muito gostar do resultado final, né? Porque às vezes a gente imagina antes, mas depois não gosta tanto, mas é... vou mostrar tudinho para vocês em primeira mão, não vou fazer corte nenhum, vou falar a real, então não saia do vídeo, gente. E olha só, gente, já finalizei aqui o meu tapete, olha essas cores, meus amores, eu estou apaixonada nessa peça e pesou apenas 292 gramas de fio ordem 6, como vocês puderam ver, eu usei a agulha número 3,5 e ele ficou num tamanho muito bom, tá, gente? Eu vou abrir ele para vocês ali fora, o dia hoje aqui em Florianópolis está bem acinzentado, tá? Está bem nublado, está friozinho, eu não estou tendo a colaboração da luz natural que eu gosto, né? Está bem apagadinho, mas vamos lá, vou abrir um pouquinho mais lá perto da porta ou até lá fora para vocês verem que lindo que ficou esse modelinho. Já coloquei a minha etiqueta personalizada, gente, lá do Mala Gabi Oficial, tá? É muito importante a gente usar essas etiquetas, porque aonde a sua peça for, sempre vai ter um nomezinho aí da sua, do seu perfil, né, do seu Instagram, das suas redes sociais e as pessoas sempre saberão aí quem foi que fez, vão dar um jeito de pesquisar por você e te encontrar, tá? Então, esse bico de acabamento, gente, vou começar falando dele, é um bico muito fácil, muito prático, mas muito delicado, tá? Eu achei que deu um efeito bem legal na peça aí, eu amo, né, esses pontos em relevo, como vocês já sabem, e essa paleta de cores é inspirada em nosso tapete Valentina, praticamente são as sobras, né, que sobraram aí do modelinho que eu fiz recentemente pra vocês, pra gravar vídeo aula, né? E aí eu acabei colocando aqui também, achei que ficou bem legal, eu particularmente gosto, né, gente? Se não é o seu caso, se você não gosta dessa paleta de cores, tente usar cores que você gosta, imagine essa peça em cores que você gosta. Outro diferencial desse modelo é essa parte reta, tá, gente? Ó, é bem vazada, né? Mas que foge um pouquinho do normal, e a artesã em si, ela tem essa característica, sabe? Eu me identifico muito, porque eu também gosto de ter aí a minha essência um pouquinho nas peças, né? Eu gosto de fugir um pouquinho do normal, e essa artesã que fez essa peça também tem isso, já pude observar, andei dando uma navegada, né, nos vídeos dela, e ela gosta de diferenciar bastante. Então, essa parte reta ficou bonitinha, com aquele ar de diferente, mas sem parecer que ela economizou material, sabe? Ficou bem bacana. Outro diferencial é essa flor, gente, eu estou apaixonada nessa flor, eu até já fiz ela para um trilho de mesa aí da sorte, né, que vocês puderam ver que eu coloquei, já postei no Instagram, já fiz vlog, essa flor chama-se flor de lis, e ela fala que fez aí em minha homenagem, então eu fiquei bem honrada, né, gente? É uma flor bem diferente, e não é difícil de fazer, tá? Ela é bem fácil de fazer, e bem rápida, então dá uma chance para esse modelo aí, que você vai se surpreender com o resultado final. E ficou assim, o meu tapetinho flor de lis, pronto, gente, ficou um amorzinho, com, em um dia de sol, né, mais ensolarado, eu tenho certeza que as imagens vão ficar melhores, né, é, vai valorizar mais aí a paleta de cores, vou fazer bastante fotinhos dele para pôr lá no Instagram, Instagram, aliás, se você ainda não me segue no Instagram, arroba trecos e tarecos underline, gente, bora seguir lá. E as medidas, ficou 67 centímetros de comprimento por 48 de largura, gente, ficou bem grande. Aqui eu misturei, né, fios 85% algodão com fio 100% algodão, então você consegue perceber aí, né, que os fiozinhos que são 100% algodão, eles dão um brilho a mais, né, que é esse rosa, e esse azul, e esse amarelinho que era uma sobrinha, e esse verdinho, tá, mas nem por isso a minha peça desvalorizou, por eu ter misturado, não, muito pelo contrário, ela ficou bem, bem mais delicadinha, né, ficou as cores mais ressaltadas e, gente, sem palavras para essa peça, tá, eu quero mandar um beijo bem grande para a artesã, né, que fez esse modelinho, criou esse modelinho aí, em minha homenagem, né, é a artesã lindaura crochê, gente. Eu quero muito que vocês vão lá conhecer ela, façam essa videoaula, ela é super didática, gente, eu acompanhei a videoaula dela bem de pertinho, né, para depois eu trazer as informações aqui super concretas para vocês, e na mesma videoaula do tapete aqui em si, de pia, ela te ensina como aumentar, né, como fazer em modelo passadeira, ela também te ensina como fazer a tampa do vaso ali, o pé do vaso, tudo em uma aula só, então ela é bem didática, tá, ela é daquelas que, que não perde tempo, e ela explica de uma forma que você consegue entender, tá, então, é uma, é um pedido mesmo, assim, com muito carinho que eu vou fazer para vocês, minhas seguidoras, meus seguidores, meus inscritos, minhas inscritas aqui do canal, sei que eu posso contar com vocês, é de ir lá, né, conhecer o canal dela, vai nesse vídeo, eu vou deixar o link na descrição para você ir lá, deixar o like no vídeo dela, faz um comentário legal, tá, gente, por mais que você não vai confeccionar essa peça agora, mas salva esse vídeo para você fazer futuramente, deixa um comentáriozinho para valorizar o trabalho da artesã, né, e é dessa forma que a plataforma aqui, né, do YouTube, entende que o tapete é lindo, que o trabalho é muito bom, que esse vídeo está ajudando as pessoas de alguma forma, está trazendo solução, é através dos comentários, dos likes, né, likes é aquele positivozinho, né, você deixa o positivo e assim ele coloca o vídeo para cima e envia para mais pessoas e mais pessoas vão conseguir ter acesso aí ao canal da amiga lindaura crochê, né, vão conhecer esse talento aí maravilhoso que ela tem, certo, gente? E comenta no meu vídeo, meus amores, de qual região você está assistindo aí esse vídeo hoje? Por favor, deixa no meu vídeo aqui esse comentário, fale para mim se você gostou desse modelinho e de qual é a cidade, o estado aí que você está me assistindo e quero saber até onde os meus vídeos estão chegando, né, até que ponto aí o YouTube está notificando o meu trabalho, certo? Quero deixar para vocês aí um grande beijo para lindaura, né, mais uma vez, fiquem todos com Deus, meus amores, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!